Olá pessoal, eu sou a Vitoria na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer pra vocês o meta atualizado da Season 2 e vem comigo que eu vou te mostrar todas as melhores classes. Eu separei aqui, tá? Eu joguei bastante com todas essas armas e eu tenho algumas considerações a falar. Primeiro que eu não vou colocar nesse meta de hoje a RAM 9 nem a BP50, que são as duas armas novas. Eu joguei um pouco com elas, eu acho que a RAM 9 vai virar meta, então se ela virar meta eu vou colocar ela no vídeo posterior. Então já se inscreve no canal e deixa aquele likezão bravo pra você não perder nada. E, cara, é muito importante você estar inscrito no canal real porque vai ter uma arma aqui que você vai precisar ter assistindo um vídeo meu pra ter ela do jeito que eu vou mostrar. Mas enfim, se inscreve no canal que se a RAM 9 for a vir meta, que ela não tá com o TTK dela, ainda não saíram nos sites que monitoram o TTK, não saiu o TTK da RAM 9. Assim que sair, eu vejo e vejo se vale a pena. Eu usei e gostei, tá ligado? Mas é muito relativo, então as subs é uma coisa muito relativa quando elas estão boas. Não dá pra saber muito qual é exatamente melhor que a outra não servindo no TTK, tá? Então ainda não saiu o TTK das armas novas. A assault, ela é low recoil, mas eu vou ser sincero que eu não sei se eu acho que ela vai ser meta, tá? Eu acho que ela vai ser uma boa assault, mas eu não acho que ela vai ser meta. Mas a RAM 9 eu acho que ela vai ser meta sim, tá? Então, dito isso, não vai ter essas duas aqui. Vou passar pra vocês quatro assault rifles e três submachines que estão de opção sem ser a RAM 9 e a BP, que eu, se for em meta, eu faço um outro vídeo e refaço esse vídeo aqui, tá bom? Então é isso, não se esquece de se inscrever. E, rapaziadinha, primeiro a RAM 7, tá? A RAM 9 não sei se é, mas a RAM 7 é. A RAM 7 mesmo nerfada ainda tá muito poderosa. Ela, cara, ela perdeu muito, 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 muito dano no último break dela, tá? O último break dela ficou meio meme, tá ligado? Então, 50 metros pra frente já vai ser meio difícil de usar. Mas como saiu forte antes, como tem muita gente jogando ranked, eu acho que essa arma aqui é muito boa ainda, porque até 50 metros ela é muito, muito forte, tá bom? O setup que eu tô usando é Freio Casos, tá? Não tô usando mais a Boca Jack BFB, porque ela perde muito banda de velocity e isso daí acaba com as armas de assault rifles em geral. Empolhadura pesada de suporte Bruin, cano longo, cronin, headwind e acolchoamento HVS 3.4 e 60 projéteis, tá? Essa arma, cara, ela é uma arma que é muito estranha. Eu, particularmente, tenho dificuldade de jogar com ela, porque, cara, tem hora que ela aparece absurdamente zero recoil e tem hora que ela simplesmente, ó, tá ligado? Tipo, ela começou com muito recoil, depois ela ficou zero recoil. Então, tipo, é muito estranho, tá ligado? Eu ainda não decidi se eu gosto muito dessa arma ou se eu não gosto. Então, mas pra quem gosta, velho, essa daqui é um parato cheio. Ela ainda tá muito, muito interessante, tá? Próxima arma é a TR-76 Ghast. Cara, rapaziada, essa arma tá boa, mano. Por incrível que pareça, essa arma tá boa. O TTK dela é um dos melhores. Ela fica muito, muito, muito próxima da Ranset no TTK. E a vantagem dela é que ela é uma arma um pouco mais pesada e de um recoil um pouco mais fácil de controlar, tá vendo? É... ela chacoalha bastante, tá ligado? Ela chacoalha bastante. Ela, novamente, ela é igual a Ranset. Ela é uma arma basicamente... ela é basicamente a Ranset desse game, né, rapaziada? Ela é basicamente a Ranset desse game. Só que ela pula mais. Ela tem... não é aquela cadência super alta, ela tem a cadência bem menor. As duas são muito parecidas, inclusive. É... e essa arma, ela tá interessante até também os seus 50 metros, tá? Ela tenta até ficar bom até os seus 50 metros. Depois, ela já fica bem pior. É... aí eu acho que entre... se você escolher entre a TR e a Ranset, vai de Ranset. Porque... ela atira mais rápido. Então, se você errar um tiro, vai ser menos punitivo. O setup é tempos de H50 na boca. Bruin Brindle pesado. Correo Eagle Eyes 2.5x. E empunhadura Strip 6.6... 6... 66. Caso vocês queiram, mano, vocês podem tentar um negócio aqui também. Podem colocar Jack BFB. E aqui vocês vão colocar a munição de alta velocidade, tá? Aqui vocês vão compensar a deficiência do Jack BFB. Que é a... a falta de Bullet Velocity. E vocês vão ter uma arma um pouco mais estável. Daí, vai de vocês, tá, rapaziada? Eu, particularmente, gosto dos dois setups. E depende muito se eu quero jogar um pouco mais rushando. Eu jogo com os setups um pouco mais leve. Porque a Jack BFB vai penalizar bem mais a velocidade pra apontar a mira. Mas se eu quero um setup onde eu tenha mais precisão. Eu opto pela boca com a Jack BFB e o combo de alta velocidade, tá? Porque, cara, a Jack BFB sem alta velocidade, ela fica muito ruim. Por exemplo, olha aqui. Eu caio pra 739 metros por segundo de Bullet Velocity. O que é... mano, é muito, muito ruim. Então, a alta velocidade vai vir aqui justamente pra gente corrigir isso aqui. Que ela também dá 20% de Bullet Velocity. Então, fica no 0 a 0. Porque, na verdade, fica 2% positivo. Porque a Jack, se eu não me falo a memória, é 18. É 18%. Então, você ainda ganha um pouquinho mais de Bullet Velocity, tá? Você pode testar com esses dois setups. Aí você vê qual que você se adapta melhor. Tá bom? Próximas ARs. Aqui, eu vou deixar por último a MTZ. Que é a que eu tô jogando. Que é a que eu recomendo. E tem a Bruin, mano. A Bruin é um dos melhores TTKs do jogo. Sim. Ela não tem o intervalo dela até os 40 metros, mais ou menos. Não é um dos melhores do jogo, tá? Ela não tem um dos melhores TTKs do jogo até os 40 metros. Tem muita arma. As outras armas como vocês são melhores. Mas, não perde por tanto. Só que, a Bruin, ela tem um Point Break só. E ela não perde muito dano. Então, a longas distâncias, a Bruin é a melhor opção. Se você joga Orzexão, com certeza você vai querer estar usando essa arma. Se você não joga, se você joga Battle Royale ou Ressurgência e gosta de jogar um pouco mais recuado, talvez essa arma seja pra você. Aqui, eu tô mostrando um setupzinho com o Jack BFB, tá? Esse setup eu montei. Eu testei muitos setups. Mas, eu gostei mais do setup que o Jack BFB. Não recomendo usar outra boca, porque eu não achei que fica tão legal. O Jack BFB é a mesma coisa da TRG, tá? Pra segurar o recoil e pra você conseguir ter uma maior maleabilidade da arma. Não dá, né? Essa daqui é uma Light, então você não precisa dar uma maleabilidade da arma. O Jack BFB vai penalizar bastante isso. Mas, a velocidade de projetos conserta bastante, tá? Lente de core igual a 60 projetos, alta velocidade, empenhadura pesada e Jack BFB. Gostei bastante desse setup. Achei bem interessante. E mantém a arma muito, muito estável e com um balde de velocidade legal. E, por fim, a MTZ762, que é um dos melhores detectados do jogo. Só que, como eu falei, você precisava ser inscrito no canal pra você ter essa arma. Porque precisa dos 40 projetos. Precisa ou não, né? Tipo, é bem melhor você jogar com os 40 projetos. É um dos melhores CTK do jogo. 30 projetos, às vezes, vai te deixar na mão. Mas, se você tiver visto o meu vídeo e tiver salvo o projeto com 40, é só colocar ele e modificar o resto, tá? Jack BFB na boca. Munição de alta velocidade. Cano Blackthorn MTZ. E Corel Eagle Eyes na lente. Aqui, novamente, eu vou te passar dois setups pra vocês testarem. Tem esse aqui. Como eu disse, é a mesma coisa da Bruna e das outras coisas. Fica bem mais de boa. Tem um outro setup que ganha um pouco mais de Bullet Velocity, mas eu já não sei se eu recomendo tanto. Que é você trocar o Jack BFB pelo Silenciador Grande, tá? Você troca pelo Silenciador Grande e troca a alta velocidade pela Coronha de Assalto de Proximidade, tá? Então, você pode fazer essa troca aí, se você quiser. Você vai ganhar um pouco mais de Bullet Velocity, vai perder um pouco mais de controle de recuo. Eu, particularmente, gosto muito mais desse setup aqui. Tá? É um setup que me agrada muito mais. Eu gostei mais. Testei bastante esses dias. E eu gostei bastante desse setupzinho que eu montei aqui, tá bom? Então, essa daqui são as Assault Rifles. Passando agora para as Submachines. A gente tem três Submachines. Vamos começar pela que eu acho que é menos meta, mas que me surpreendeu muito. O TDK dela tá muito bom. Que é a Striker 9, tá? A Striker 9, Empunhadura Saquim, tá? Você vai usar a Empunhadura Saquim nela para dar um pouco mais de controle de recuo. Você vai usar o Sem Coroia, Tambor de 50 Projéteis, Laser VLK, LZR7MW e Boca Jack BFB. Como é uma Sub, você não precisa de Bullet Velocity. Então, é uma arma que vale a pena demais você usar o Jack BFB. O Jack BFB, na minha opinião, ele só vai funcionar agora dessas duas formas. Ou você usando com uma munição de alta velocidade, ou você usando ela numa Sub. Que aqui, ela comba muito, muito, muito bem. Então, eu gostei demais da Striker 9. Quando eu pego lá no chão agora, eu tô gostando demais. É uma arma muito forte. Então, se você não gosta do feeling das outras duas armas que eu vou mostrar, Striker 9 pode ser seu meta. Tá? Agora, as duas melhores, na minha opinião, a MR9 e a HRM9. A MR9, como Assault, ela perdeu totalmente o seu brilho. Porque, como eu disse, a Boca Jack BFB perdeu o Bullet Velocity. E é uma Sub, ela já não tem Bullet Velocity. Tá ligado? Ela literalmente já não tem Bullet Velocity. O Bullet Velocity dela é 625, que é menor do que todas as Assault Rifles com a penalidade do Jack BFB. Então, se eu colocar o Jack BFB aqui, a bala não chega no inimigo. Não chega, não chega de jeito nenhum. Então, não dá, tá ligado? Não dá. Pra você usar mais ela como Assault Rifle. A não ser que você queira uma arma com um pouco mais de recolho. Ela continua com o TTK muito legal, mesmo sendo uma Sub. Mas, cara, fica muito difícil de usar ela sem a Boca Jack BFB, que era uma grande sacada dela. Cano Comando Pro, Refletor MK3, Coronha Demo LTS, tá? Essa coronha aqui. E Emponhadora Saquim ZX, tá? Eu tô selecionando isso aqui porque, às vezes, fica embaixo da minha câmera. Eu não sei quando eu não tá. Carregador de 50 projetos, tá bom? Essa daqui é uma Subzinha muito forte. Ela tá bem ágil, tá? Então, é uma Subzinha muito boa. Tá com controle de recoil, mais ou menos. Tá? Ela não é uns controles 100% fácil. Mas ela tá bem ágil. Pra quem gosta de uma Subzinha bem mais ágil. Essa daqui é a Subzinha perfeita, tá, rapaziadinha? Ó. Muito, muito boa. Ela tá uma mistura de agilidade com precisão, tá? E, por fim, a gente tem a minha Subzinha, que é a arma que eu não larguei. Mesmo sendo nerfado o Jack BFB, nela não valeu a pena trocar. Tá? Eu achei que não valeu a pena trocar. Eu achei que assim ainda tá bem de boas. Ela tem, obviamente, uma velocidade de projetos nojenta aqui, depois de usar o Jack BFB. Mas caso você queira usar alguma outra coisa, também dá. Mas eu gostei bastante de continuar usando o Jack BFB e achei que não me atrapalhou em absolutamente nada, tá? Então, continua extremamente forte a HRM9, tá? Caso eu venha mudar o setup mais pra frente, eu aviso vocês. Mas, cara, essa arma aqui, o feeling dela pra mim é indispensável, além de ser o segundo melhor TTK do jogo. O melhor TTK é da AMR, tá? O segundo melhor da HMR. Então, não se esquece de se inscrever, deixa aquele joinha pra ajudar a divulgação. Valeu, falou e foi!